Ohhhh... É pique favela L draw Pique Mandelal É disso que a favela quer ouvir oli Joga o dedinho pro alto Vem, 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 vem Taca no pra trás Vem, 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 vem Taca no pra trás Taca no pra trás Taca no pra trás DJ proibido igual esse cara Tá pra nascer sem neurose nem a nasa tem Joga o dedinho pro alto e chama vai Vem, será que, vem, será que meu pirô tá soltido Vem, será que, vem, será que, vem, 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 vem Vem, será que, vem, será que que meu pirô tá soltido E Xéreca, vem Xéreca, vem, 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 vem DJ Proibido! Igual esse cara! Tá pra nascer sem neurose, nem a NASA tem